Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e este é o Governo Agora. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participou da primeira reunião do ano do Conselho de Governo e anunciou a criação do Conselho da Amazônia. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem mais informações para a gente. Oi Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham. Nessa primeira reunião do Conselho de Governo de 2020, os ministros apresentaram um balanço das ações tomadas e também falaram sobre os próximos passos para este ano. E durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, como você disse, a criação do Conselho da Amazônia. Esse conselho vai coordenar as ações de cada ministério voltadas para a defesa, para a proteção e para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Além disso, foi anunciado também a criação de uma Força Nacional Ambiental. Assim como a Força Nacional de Segurança, ela vai atuar como a Força Nacional de Segurança, mas voltada para a proteção do meio ambiente, para o cuidado do meio ambiente. O Conselho da Amazônia, ele vai ser coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Em nota, ele disse que ficou muito honrado pelo convite e agora trabalha nas diretrizes para poder guiar o trabalho desse conselho. E quem comentou sobre esse assunto mais cedo foi o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. O estudante que fez a prova do Enem de 2019 e não tirou nota zero na redação, já pode se inscrever no SISU e concorrer a uma vaga no ensino superior. O prazo vai até o próximo domingo. O bom desempenho no Enem é critério para conseguir uma vaga em instituição pública de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Esta edição do SISU oferece 237 mil vagas em 128 instituições públicas de todo o país. O período de inscrição começa nesta terça-feira e foi prorrogado até o próximo domingo, dia 26. Todo o procedimento é feito pela internet na página do SISU gratuitamente. Andiara se preparou bastante e teve uma boa nota no Enem. Ela não perdeu tempo e logo no primeiro dia fez a inscrição no SISU. O site, como deve estar congestionado, se der algum problema hoje eu tenho todos os outros dias para fazer. Ao fazer a inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de cursos ofertadas pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona o estudante com melhor classificação em cada curso, de acordo com as notas do Enem. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, vai prevalecer a primeira opção. O resultado do SISU será divulgado no dia 28 de janeiro. De 29 a 4 de fevereiro, começam os prazos para matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes. Para entrar na lista de espera, o prazo vai até 4 de fevereiro. As informações estão no portal do SISU. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.